E aí, cansada daquelas camisetas brancas sem graça? Pegue uma caneta e bora fazer arte nela. Não, pera, eu tenho uma ideia melhor. Pegue o Illustrator, vamos criar uma arte digital perfeita e pronta para ser exportada e aplicada aonde você desejar. Como num passe de mágica? Assim, um, dois, três e... Puff! Olha que linda! Não crie expectativas, crie cactos. E crie lindas artes digitais para colocar onde você quiser. Beijos, fui! Tchau, tchau!